Olha aí, crianças, voltando aqui com vocês, para a gente mostrar para vocês, né? Para a gente lembrar, né? Lá dos seus segundos, terceiros, quartos anos, quintos anos, né? Do algoritmo da adição. O que é o algoritmo da adição? O algoritmo é a forma, né? É o jeito que você vai montar uma conta. Quando você pegar dois números para fazer uma adição, como é que a gente faz essa continha? Como é que a gente vai organizar essa continha? É o algoritmo que vai ajudar a gente a fazer isso, né? Então, eu tenho um exemplo bem simples aqui para a gente ler. E a gente vai fazer a continha que eu já até montei aqui, tá bom? Olha, o exemplo é assim, olha. Ana tem 20 figurinhas e Bia tem 15 figurinhas, né? Juntas elas terão... Olha aí de novo, olha. A palavrinha juntas, né? Essa palavrinha aqui, ela vai lembrar o quê? Adição. Lembra lá no vídeo anterior que eu falei das palavrinhas que lembram adição? Juntar, unir, agregar, né? Então, como é que a gente vai fazer essa continha aí para a gente saber quantas figurinhas as duas tem? Facinho, olha, a gente vai colocar o 20 em cima, o 15 embaixo. Poderia ser o invertido, tá bom? Poderia colocar o 15 em cima, 20 embaixo, não tem problema. Só que assim, olha. O 0 e o 5 na mesma direção, que eles são unidades, né? O 2 e o 1 na mesma direção, que eles são unidades. Então, tem que estar na mesma direção, ó. Unidade embaixo da unidade, dezena embaixo da dezena. E aí, a gente vai fazer a adição por sinal de embaixo, tá bom? Mas antes de a gente fazer isso, bora lembrar aqui o nome desses caras aqui, ó. O nome desse pessoal aqui em uma adição, lembra? É chamado de? Fala. Par. Parcela, né? Nós temos a parcela 1 e aqui eu tenho outra parcela. Então, esses caras aqui são chamados de parcelas. Isso acontece na adição. Aqui embaixo tem também outro nome, mas primeiro a gente vai somar. Olha, vamos somar aqui na unidade? 0 mais 5. Se você não tem nada, soma com 5, dá 5. Tudo bem? E aqui na dezena, como é que faz, ó? 2 mais 1. Eu tenho 2 mais 1, dá 3. Tá aí, ó. O número de figurinhas que elas terão juntas. 35 figurinhas. Como é que é o nome desse cara aqui em uma adição? Esse resultado aqui de baixo, lembra? Vou colocar aqui, ó. Lê comigo. Soma ou... Soma ou total. Lembrando que tudo isso aqui é revisão. Você já viu isso nos anos passados, tá bom? Como é um problema, a gente precisa de resposta, né? Juntas elas terão... Você vai colocar aqui, ó. 35 figurinhas, tá bom? Então, tá aí o algoritmo da adição bem simples, né? Um número em cima, outro embaixo. Unidade embaixo da unidade. Dezena embaixo da dezena. Se tivesse centena, seria centena embaixo da centena. O resultado soma ou total, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.